Gravando! Olá! Eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels e hoje é um vídeo muito especial porque a gente vai conversar um pouquinho sobre a trilogia Grisha Dali Bardugo e também sobre a série de TV que vai vir por aí, uma série original Netflix. Eu já queria ler esses livros há muito tempo, só que tava bem difícil de encontrar eles até que eu consegui achar eles no Storytel, que é um aplicativo de audiobooks e eles vão ficar disponíveis, os três livros, até dia 4 de setembro só porque a editora Gutenberg não vai mais lançar eles com físicos e tal então acredito que ela perdeu os direitos desses livros mas a editora Planeta, a Planeta Minotauro, tá adquirindo direitos de livros da Li Bardugo aqui no Brasil inclusive eles vão lançar A Não Na Casa, que é um livro totalmente diferente dos outros dela que não é nada relacionado à trilogia Grisha e que é um livro também que eu tô assim muito empolgado e muito ansioso pra ler e ele tá em pré-venda agora já eu acredito que assim que a Netflix anunciar a série, né, anunciar as datas, trailer e tudo mais a Planeta provavelmente vai anunciar alguma coisa relacionada à trilogia Grisha uns recadinhos bem rápidos antes da gente começar o vídeo o primeiro deles é que todos os livros que eu falar aqui vão ter links ali embaixo na descrição caso vocês queiram comprar eles na Amazon vocês comprando na Amazon, tanto esses livros quanto qualquer produto que vocês comprarem no site da Amazon vocês ajudam muito o canal porque eu vou ganhar uma pequena comissão então por favor, se vocês forem comprar alguma coisa na Amazon não deixem de comprar pelos links do canal porque isso me ajuda muito, muito, muito mesmo e muito obrigado também a todo mundo que compra pelo meu link vocês têm me ajudado demais, têm feito assim enorme diferença pra mim se você não for comprar nada, né, porque nesse momento de pandemia tá meio difícil pra todo mundo então você pode clicar ali embaixo em gostei você clicar em gostei vai ajudar muito com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas que ele recomende pra mais pessoas outra forma também de ajudar o canal a crescer é você clicar ali embaixo em se inscrever é de graça? e também clicar no sininho você ativando o sininho você vai receber as notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal e por fim não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram que é arroba luckfishels, eu sempre tô conversando com vocês por lá e a gente vai falar muito sobre o Grishaverse ainda então bora começar essa conversa? vem comigo depois da vinheta essa história começa com a Alina, Alina Starkov e o melhor amigo dela, o Malin, Mali Oretsev os dois são órfãos que foram criados juntos na propriedade de um duque e quando eles crescem, quando eles têm mais ou menos ali entre 16, 20 anos, por aí o livro não deixa muito claro qual a idade exata deles quando eles crescem, o Mali, ele vira um ótimo rastreador assim, ele consegue encontrar as coisas muito facilmente encontrar locais, encontrar animais ele ajuda bastante com caça e pra rastrear as coisas de modo geral e a Alina, ela se torna uma cartógrafa então ela desenha mapas, ela mapeia os locais e nesse mundo deles, que tem um país que é chamado Havka que é o país deles, existe um local negro no mapa assim, um local inabitado, um local sem vida que é chamada de Dobra lá dentro existem alguns seres chamados Volkras e acredita-se que esses seres já foram humanos no passado mas que eles acabaram entrando na Dobra e que por algum motivo se tornaram Volkras atravessar essa Dobra é assim, muito, muito perigoso só que é necessário de vez em quando pra levar mantimentos de um lugar pra outro de uma cidade pra outra ou então também pra mover exércitos, né acampamento dos exércitos do reino então nesse universo de fantasia composto por monarquia existem algumas pessoas que têm poderes especiais que são chamados de Grishas e aí vem o sistema de magia da série que eu acho muito legal, muito, muito assim, inovador a gente tem três tipos principais o primeiro deles são os Corporalks que existem os Sangradores que são pessoas que conseguem utilizar os poderes deles pra matar outras pessoas eles conseguem mudar os batimentos cardíacos de uma pessoa por exemplo, acelerar o batimento cardíaco dela ou então a transmissão de sangue pelo corpo parar o sangue da pessoa em alguma articulação ou aumentar o sangue dela sei lá, fazer a cabeça explodir coisas assim e também tem os Curandeiros, né então eles são o contrário dos Sangradores eles conseguem curar as pessoas o outro tipo de Grishas são os Eterrealc dentro dessa categoria tem três poderes principais assim dos Grishas que são os Aeros os Infernais e os Idros os Aeros eles controlam o ar, né os Infernais controlam o fogo e os Idros controlam a água e por fim ali a gente tem a Ordem dos Materialc eles têm habilidades pra construir as coisas habilidades de alquimia habilidades de ciência então eles conseguem construir apetrechos coisas diferentes, inovadoras nas primeiras páginas a gente tem uma folha onde explica cada um desses Grishas e os poderes deles eu achei isso bem legal porque isso ajuda a gente a entender melhor esse sistema de magia mas além desses Grishas normais a gente tem um outro Grisha que ele é muito, muito mais poderoso do que todos que ele, na linha ali de poder de comando ele tá logo abaixo do rei que é o Darkling ele é sempre descrito como um homem bonito severo vestido num manto preto com um capuz preto e o poder Grisha dele é um poder assim bem raro e realmente muito poderoso ele consegue controlar as trevas assim, as sombras sabe, o poder dele vem disso daí inclusive no enredo da história os personagens acreditam que um antepassado do Darkling chamado de Hered Negro foi quem criou a Dobra das Sombras que é aquele local lá sem luz, sem vida que é perigoso eles passarem por causa daqueles seres lá os Walkers bom, aí a gente começa o livro a Alina e o Mali estão dentro de um skiff lá que é tipo um barquinho assim e eles vão ter que passar pela Dobra das Sombras pra fazer missões pro reino pra fazer uma missão lá em especial eles entram na dobra e tal e aí que a gente tem o grande plot inicial a grande descoberta a gente achava até então que tanto Mali quanto a Alina não eram Grishas eram pessoas normais e o que a gente tem assim de grande descoberta é que a Alina é uma conjuradora do Sol ela tem um poder como se fosse contrário ao Darkling ela é uma das Grishas assim mais raras e mais poderosas e acredita-se que ela tem o poder de destruir a Dobra das Sombras de extinguir aquele lugar e ajudar a manter a paz ali de Havka a paz daquele país e algumas lendas dizem que a Alina ainda pode ter esses poderes dela amplificados esses poderes de luz solar de calor que ela tem através de um amplificador de um objeto e após a Alina descobrir que é uma Grisha ela é levada pelo Darkling pro palácio de Havka o palácio do rei pra ela aprender a ser uma Grisha pra ela poder treinar os poderes dela e assim ela acaba sabendo da existência da lenda desse amplificador que pode melhorar e aumentar ainda mais o poder dela aí nesse primeiro livro a gente tem basicamente o treinamento da Alina dentro do castelo ela conhece mais o Darkling a gente tem bastante conversas com ele então ele sempre se mostra assim muito misterioso sedutor aí mais pro final do livro a Alina precisa fugir do castelo por um motivo lá pra encontrar também o amplificador então ela foge junto com o Mali o amigo dela e após isso eles precisam fugir de novo e aí eles atravessam o mar e vão pra um outro país que é Novi Zen aí começando o segundo livro que é o Sol e Tormenta lá em Novi Zen acontecem algumas coisas em que a Alina e o Mali precisam voltar pra Havka voltar pro país deles e eles voltam de barco e durante essa viagem de barco duas coisas muito legais acontecem a primeira é que a gente é apresentado pro meu personagem favorito de toda a série que é o Sturmhund ele é incrível é um personagem maravilhoso que eu vou falar sobre mais pra frente nesse vídeo e a segunda descoberta muito legal é que além daquele primeiro amplificador que eles foram atrás eles descobrem que tem mais um segundo amplificador possivelmente mais um terceiro e aí ela volta pro país dela volta pro palácio só que várias coisas assim que eu não posso contar se não seria spoiler elas vão acontecer e aí a Alina vai precisar de novo fugir do palácio e aí a gente começa então o terceiro e último da trilogia que é o Ruína e Ascensão ele começa após essa fuga da Alina ela fica boa parte do começo do livro num local onde faz com que a história seja um pouco lenta mas depois ela vai engrenando ao longo das páginas principalmente porque eles vão com o Sturmhund que depois a gente descobre a verdadeira identidade dele quem ele é de verdade e é muito legal isso porque ele é um personagem que só surpreende durante a série inteira ele é incrível ele é maravilhoso e eles vão com ele a Alina e o Mali vão pra um tipo de refúgio um local de treinamento onde eles estão escondidos e tal aí eles começam a ter ideia onde pode estar o terceiro e último amplificador pra deixar os poderes da Alina assim muito altos e destruir o inimigo que eu também não posso falar quem é porque senão seria spoiler e claro também a motivação principal deles que é destruir a dobra das sombras então a gente começa a se encaminhar pros acontecimentos finais pras batalhas finais eles saem numa aventura também que é cheia de fantasia uma aventura muito divertida onde a gente vai conhecendo mais também vários personagens secundários vários outros grixas e a fantasia se desenrola até chegar ao final a conclusão dessa história eu acho que a conclusão desse livro e a conclusão da trilogia de forma geral foi bem satisfatória ela poderia ser um pouquinho diferente tem umas coisas bem tristes bem emocionantes que eu achei necessárias que eu achei bonitas e que também me deixaram bastante dividido falando um pouquinho da ambientação além de Havka que é o país principal onde se passa boa parte da história a gente também tem alguns outros países e alguns outros povos que são mencionados como Xus e também os Fjerdanos que se escreve Fjerdanos e alguns desses povos eles têm algumas diferenças com Havka então a gente tem algumas intrigas de corte algumas politicagens inclusive a politicagem ela é até bem presente nessa trilogia isso é uma coisa que me atrai bastante quando o autor cria uma ambientação cria um país cria um mundo medieval que é basicamente medieval esse mundo de fantasia um mundo diferente e também desenvolve política a ambientação ainda traz umas cidades bem legais bem divertidas traz umas viagens que eles fazem pelo mapa durante toda a trilogia e também como eu já mencionei tem viagens de navio inclusive tem até navio voador foi bem divertido ler sobre isso essas descobertas que eles fazem essas criações de coisas novas de projetos novos que tem muito a ver com o meu personagem favorito o Stormont que eu não posso mencionar para vocês o nome verdadeiro dele infelizmente porque seria spoiler além da ambientação dessa questão também de politicagem Ali Bardugo também desenvolve uma questão de religião e fé dentro da trilogia que eu achei muito legal eles tem os santos lá tem os livros dos santos deles esses santos tem a ver com os grixas tem a ver também com os amplificadores e a Alina ela é considerada uma santa viva tanto que eles chamam ela sempre de e essa questão de acharem que ela é uma santa e tal ajuda ela em alguns momentos mas também em muitos momentos atrapalha e empata a vida dela e a missão as coisas que ela quer e que ela precisa fazer falando um pouquinho dos personagens de longe o personagem mais diferente mais bem construído cheio de camadas de profundidade é o Darkling às vezes ele é um pouquinho bipolar também mas ele é um personagem totalmente imprevisível que as atitudes sempre me surpreenderam no livro eu nunca sabia o que ele ia fazer o que ele estava pensando realmente sabe então é muito legal que a gente lê sobre o personagem mas a gente não consegue conhecer muito bem ele mas ao mesmo tempo ele é instigante e faz a gente ficar muito curioso sobre quem ele é o que ele quer sabe ele é um personagem muito muito legal foi um dos meus favoritos já a Alina a protagonista eu achei ela um pouquinho genérica assim como outras protagonistas sabe ela não tem nada assim de muito diferente muito interessante mas ela cumpre o papel dela normal de salvadora de uma série de high fantasy e tal e o Mali o melhor amigo da Alina ele é um dos personagens mais insuportáveis arrogantes mesquinhos e egocêntricos que eu já vi ele basicamente não apoia a Alina em nada e muitas vezes ele tem umas decisões assim umas atitudes de uma criança de 10 anos ele é muito infantil ele conseguiu me irritar a trilogia inteira eu só ficava o tempo inteiro torcendo meu Deus eu quero que o Mali morra porque eu não aguento mais essa coisa insuportável e aí tem o Stormhound como eu já falei várias vezes nesse vídeo ele é o meu personagem favorito dessa trilogia ele é maravilhoso ele é apaixonante é um personagem que eu queria muito ser amigo e assim ele levou boa parte dessa trilogia nas costas eu acho que essa trilogia não seria nada sem ele de verdade por conta dos poderes dos grichas e tal a gente tem bastante personagens secundários nessa trilogia e eles são bem construídos ao longo dos livros no primeiro livro assim eles não são tão bem desenvolvidos mas conforme o decorrer das coisas conforme eles vão procurar os amplificadores também para ajudar a Alina e tal eles são bem desenvolvidos os personagens não são 100% bons nem 100% ruins eles têm as motivações deles e a gente consegue se identificar em alguns momentos com eles entender porque eles tomam certas atitudes algumas corretas algumas erradas menos do Malik não dá para entender as atitudes dele não dá para defender não dá para passar pano porque ele é insuportável mesmo relacionado a uma personagem secundária tem uma coisa que me incomodou bastante uma personagem chamada Zoya que ela é uma personagem que para mim é incrível é uma personagem empoderada maravilhosa só que existe uma rivalidade feminina muito chata entre ela e a Alina e eu acho que isso é uma coisa que não cabe nos dias de hoje inclusive como vai ter a série de TV a autora já falou que vão ter algumas mudanças então ela está participando bastante da produção da série ela está por dentro de tudo o que está acontecendo e eu espero muito, muito, muito que essa questão da rivalidade feminina não exista na série para finalizar sobre a trilogia falando um pouquinho da escrita para uma série de fantasia para uma trilogia de fantasia eu achei a escrita da Libardugo bem simples e bem direta o que é bom porque se você estiver querendo ler uma série de fantasia uma trilogia enfim uma fantasia de forma geral mas está com preguiça daqueles livros enormes e super descritivos nessa trilogia a gente não tem tanta descrição assim então são livros mais sucintos mais diretos cada um dos livros tem uma média de 350 400 páginas por aí então são bem curtinhos assim dá para ler bem rápido ou no caso ouvir no Storytel que está disponível no Storytel acho que ainda está disponível também em ebook os livros então ainda dá para aproveitar mas no Storytel até 4 de setembro gente o Storytel não me patrocinou não pagou nada para eu falar sobre isso mas como é uma coisa que eu acho muito legal porque você pode se inscrever no Storytel e ter aquele um mês grátis só se cadastrando com seu cartão de crédito então você pode aproveitar esse um mês para ler ou de repente menos de um mês já que até dia 4 só de setembro que vai estar disponível a trilogia lá então você pode aproveitar para ouvir e ouvir de graça e ouvir de uma forma oficial também mas voltando à escrita que eu já tinha me perdido um pouquinho a escrita ela puxa bem mais para o YA principalmente no começo do primeiro livro mas ao longo dos capítulos ela vai dando uma encorpada vai se transformando mesmo naquela escrita de fantasia sem se tornar chata sem se tornar lenta sem se tornar pesada de ler e agora eu estou super 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 curioso para ler a duologia aqui de Six of Crows e Crooked Kingdom que também se passa nesse universo Grisha só que se passa em outro país com outros personagens outros protagonistas eu estou bem curioso para ler aqui porque muita gente fala que essa duologia tem uma escrita impecável maravilhosa inclusive o primeiro livro o Six of Crows está na minha tibiar de agosto então eu não vejo a hora de ler e também o novo livro da Libardugo o Nonacasa que foi lançado no Brasil aqui pela Minotauro como eu falei para vocês mais no comecinho do vídeo também estou bem curioso para ler ele ele não se passa nesse universo Grisha é uma outra história bem diferente mas ele está sendo muito bem falado lá fora e eu estou bem curioso para ler e eu acho que vou ler bem em breve mas vamos falar então da série de TV da Netflix a série de TV vai se chamar Shadow and Bone que é o nome do primeiro livro Sombra e Ossos e ela vai adaptar a trilogia Grisha mas também a duologia de Six of Crows ela vai iniciar com os acontecimentos de Sombra e Ossos e também vai ter uma espécie de prequel com os personagens de Six of Crows que são os seis protagonistas e nessa primeira temporada três deles vão estar mais presentes toda a primeira temporada já foi filmada ela terminou de ser filmada em fevereiro desse ano de 2020 e ela está agora em fase de pós-produção ainda não tem data definida para quando ela vai ser lançada acreditava-se antes da pandemia que ela ia ser lançada no final desse ano mas ainda está incerto se vai ser mesmo no final desse ano ou de repente no início do ano que vem a gente espera que seja o mais rápido possível essa primeira temporada então ela vai adaptar o primeiro livro Sol Sombra e Ossos e vai contar com oito episódios o showrunner da série ele é um showrunner bem aclamado é o Eric Hayser eu não sei como que pronuncia o nome dele mas vai estar escrito aqui na tela e ele escreveu filmes assim bem consagrados como Bird Box que explodiu na Netflix e também aquele outro filme A Chegada então a gente acredita que a série Shadow and Bone está aí em boas mãos e para o elenco da série a gente não tem tantos nomes conhecidos muitos conhecidos ou muitos famosos quem vai interpretar a Alina vai ser a Jess May Lee o Art Hanukes vai ser o Mali e quem vai interpretar o Darkling vai ser o queridíssimo Ben Barnes o nosso Príncipe Caspian de As Crônicas de Narnia aí dá a duologia de Six of Crows que vão aparecer nessa primeira temporada vão ser três personagens como eu tinha falado o Fred Carter vai interpretar o Cass a Amita Summan vai interpretar a eu não sei se eu vou pronunciar esse nome certo provavelmente não Inês Gafa Inei Gafa Inei Gafa não sei como que pronuncia e por fim o Keith Young vai ser o Jasper essa série é uma das maiores apostas da Netflix então não vai ser uma série simplesinha assim bobinha como por exemplo Shadowhunters ou Cursed sabe estão prometendo assim uma produção muito grande nível The Witcher efeitos especiais bons roteiro bom e sabendo que a autora está envolvida em todo esse processo de produção me deixa assim bem aliviado porque eu sei que ela é bem cuidadosa com as coisas dela e eles estão divulgando bastante já a série o que eles podem sem revelar muita coisa porque a Netflix está bloqueando muita coisa até mesmo porque é uma aposta muito grande deles né então eles querem muito que dê certo eu quero muito que dê certo acredito que todos os fãs querem muito que dê certo eu estou muito animado para essa série e com certeza eu vou falar muito da série aqui vou falar da duologia de Six of Crows também vou trazer review da temporada vou trazer vários vídeos relacionados então se você já quer saber esse conteúdo também gosta do conteúdo geral de livro já se inscreve aqui no canal também clica ali para ativar o sininho para você poder receber as notificações de novos vídeos e clique também ali embaixo em gostei porque você clicando em gostei vai ajudar com que o YouTube divulgue esse vídeo recomende ele para mais pessoas e também compartilhe com seus amigos que são fãs da trilogia Grisha que gostam da Libardugo que gostam de fantasia que gostam de séries de TV novas de fantasia da Netflix e também queria lembrar uma coisa muito muito importante que ali embaixo na descrição do vídeo vai ter o link da Amazon para todos os livros que eu mencionei aqui se você quiser comprar esses livros na Amazon ou qualquer outra coisa que você queira comprar na Amazon se você comprar por esses links você vai pagar o mesmo valor que você já pagaria vai pagar o valor normal só que você vai me ajudar muito porque eu vou ganhar uma comissãozinha da compra de vocês esses valores mesmo que sejam pequenos eles me ajudam muito fazem muita muita diferença para mim principalmente nesse tempo de pandemia agora que a gente está vivendo que está difícil para todo mundo então se você puder comprar pelo meu link eu agradeço muito porque é uma forma de patrocinar o canal sem você pagar nada diretamente para o canal claro para a gente ter uma interação mais pessoal uma interação mais direta para vocês saberem o que eu estou lendo conversar comigo também me sigam nas minhas redes sociais elas são principalmente o twitter e o instagram que são onde eu mais interajo onde eu mais estou presente com vocês eu realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deu bastante trabalho fazer ele o roteiro dele teve mais de 4 páginas então foi bem extenso eu estou morrendo de calor aqui com essa luz em cima de mim com esse moletom aqui com esse capuz então eu realmente espero que vocês gostem e que eu vejo você no próximo vídeo tchau tchau